Basta chegar o mês de dezembro e a gente já começa a ver bancas de frutas por toda a cidade. Agora pertinho do Natal então, é pra todo lado. É muito bom e facilita a compra, mas é preciso cuidado com a qualidade e claro, ficar de olho nos preços. No Natal é uma fartura só. As frutas não podem faltar. Morango, melão, maçã, abacaxi. Essas não podem faltar? Não, não pode faltar na uva, né? Nas bancas da região norte de Goiânia, o estoque já está sendo reforçado pra receber o cliente. De sábado pra cá já tem melhorado bastante o movimento. E a expectativa agora nessa reta final? Final hora, de vender tudo que eu comprei. A variedade de frutas é grande, tem até importadas como a lixia, pra agradar o cliente. Natal sem uva não é Natal, por isso é bom não deixar a compra pra última hora. A fruta é uma das mais consumidas nessa época do ano e também o carro-chefe de muitas bancas. Que pra conseguir manter o cliente, tem mantido o preço que era praticado no ano passado. Uma caixa como essa aqui, por exemplo, de 5 quilos, tá saindo por 25 reais. Outros itens também estão com preço bem atrativo. O melão tá custando 4 reais a peça. O abacaxi, a 3 reais. A bandeja do morango custa só 4 reais. E o quilo da ameixa sai por 3 reais. Dessa vez, o seu juvenil vai levar o morango. Mas ainda não é a compra do Natal. Começava a fazer lá agora, no lanchinho lá. Mas já tem que preparar aí o do fim de semana, né? Ah, claro. O fim de semana a gente vai fazer uma compra maior, né? Até lá o consumidor vai ter um tempinho a mais para pesquisar e também ficar de olho na qualidade. Será que tá bom? Tá bom o preço, né? Porque em alguns lugares tá mais caro do que aqui. E a qualidade também tá boa, pelo que eu tô vendo aqui. Tá bem conservado o morango.